Hello girls, tudo bem como vocês? Então, desculpa se eu tô de uniforme, mas é que eu preciso gravar esse vídeo agora pra vocês E é o vídeo do armadilho da minha nova baby que vai chegar Então vem comigo Então, por enquanto eu coloquei nessas gavetas aqui, ó Aí tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta E eu coloquei na terceira e na quarta Vamos ao que tem na primeira gaveta Então, eu deixo um sabonetinho de cheirinho Então vamos lá Começando por esse lado aqui, ó Eu deixo só shorts Então tem vários shorts, olha esse que graça Muitos shortinhos, ó Muitos shorts Aqui do ladinho eu deixo bóris de manga comprida Aí tem roxo Aqui tem uma sainha, um macacão de calor E aqui embaixo, um macacão de calor Uma jardineira de calor E aqui também tem uma jardineira de calor Cadê? Ó Rosa Aqui na frente tem mijões, né? Que são calças, ó Quanta calça Muitas calças Muitas calças Aqui tem três saquinhos que eu deixo aqui Tiaras, que depois eu mostro pra vocês Então aqui tem mais um bórisinho de manga comprida Então aqui tem mais macacões, ó Macacão Esse aqui é de baleia Esse aqui é um vestido Body Aqui tem um de manga comprida Aqui tem uma blusinha de manga comprida Essa aqui tá uma de manga comprida E aqui são algumas camisetinhas, ó Agora vamos mostrar o que tem nessas sacolas aqui Nessa amarela eu deixo somente tiaras brancas Então, tem essa aqui, ó Que ela é bem bonitinha, ó Aí já tem essa branca aqui, maravilhosa Ó Ela é assim Tem essa aqui, ó Fofíssima Tem essa aqui também, ó Tem essa E tem essa aqui, ó Várias tiaras Agora eu vou guardar e depois eu volto E aqui, ó No saquinho Agora vamos para o rosa Rosa eu deixei cores Variadas Que tem uma aqui que era pra tá aqui também Que é esse aqui, ó Tem esse azul aqui Aí tem esse jeans aqui que é meu, né Aí tem o preto Tem esse amarelo aqui Esse aqui E esse aqui Que é conjunto daquele macacão Macacão Vou guardar e depois eu volto Gente, agora No vermelho tem Rosa E vermelho Tem esse aqui Que é o que fiz É, colei isso aqui com uma fitinha Vamos começar pelos vermelhos Eu guardei aqui um prendedor vermelho Aí tá Aí, ai merda Aí tem esse vermelhinho aqui, ó Muito fofo E tem esse aqui também Tem esse rosa aqui Lindinho Aí tem esse aqui De laço Lindo Que ela vai usar Na festa de um aninho dela Aí tem esse aqui, ó Que isso aqui, ó É um imã É um alfinete Que ele É um imã Então Tem uma buchinha de cabelo Aí tem essa E essa Na gaveta, ó E agora vamos para a parte de baixo Aqui dentro desse negocinho da Victoria's Secret Eu deixo algumas fraldas, ó E aqui um repelentezinho E tem fraldas aqui também Mas na minha gaveta ali também tem mais Aqui eu deixo um par de sapatinhos Que tem o cerilo Aqui tem mais esses negocinhos que eu uso Aí tem mais meninos Tá Aqui eu deixo esse vestido E esse aqui E tem mais um rosto aqui embaixo, ó Que não coube lá em cima Tem paninho de boca Tem esse rosa aqui Ele é muito macio Que tá escrito princesa Tem esse roxo aqui Que tem... Eu já coloquei a chupeta E aqui tem um macacãozinho Que é bem de frio mesmo É como se estivesse nevando Que eu comprei por 3 reais Era um braxozinho Que eu comprei todas essas roupas E aqui tem esse chapéu aqui Só que porém ele é de calor Tem este aqui, ó Rosinha, né E tem essa branca E ó Aqui tem luzes de frio Então Aqui eu vou mostrar o que tem rapidinho Tem Sapatinhos Meinhas Ó, meinhas Essas coisinhas Que eu já gravei vídeo, né Mostrando Né Então é isso Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Bye, bye Até os próximos vídeos Adiós